Mas a cachaça é dura Nossa, a minha mitagem Acho por aqui, parceiro Olha isso, mano Estratégia do garoto Nossa, a qualidade do share é uma bosta, hein Botei o C4 aqui embaixo e come Embucetado Não dá pra ver o nome do mapa aqui, não dá não Ó os caras vindo Ó o momento, ó o momento, ó o momento É, a gente nasceu na garagem Aí eu vim pra casa do caralho Nossa, dá pra me levar três, mano Eu levei só dois, moleque Isso é coisa de mito, moleque Isso é coisa de mito Segura, amigos O melhor foi do avião Ó o spawtrap Ó o spawtrap no avião Olha isso, olha isso Só as cabecinhas na reta Segura Ai, dava pra ter matado mais, mano Eu levei só três Puta que pariu, moleque A moral, joguei horrores Eu levei três, pô Os caras ficam tudo na reta Deixa eu apagar isso aqui Fiquei mais sonagem Que ainda não é que eu levei os três Lá na escada do avião lá Puta que pariu, maluco Ó, vou te mostrar um Que você vai embaixo Que eu vou em cima Se eu vou dropar o do caralho Deixa eu só botar o bagulho de Eu sei que não precisa Mas, cadê você? Ah, tá Tá rindo o caralho ali Viu a gente? Ele sabe que a gente vai fazer Esse pau-trap louco aqui Cadê você? Cadê você, cara? Ah, tá, achei Não, não foi aqui não Bosta, corre caralho Pulei Não, tá sem game E tem que ter tirado o outro Eu tô Bãozão Tão dronando Tão dronando Foda Ai, ai, ai Abaixa, abaixa Nossa, eu ia lá fora, mané Tem um cara aqui Ei, mano Filha da puta Levei, caralho Mas morri Ah, tá o Thermite Ah, eu já levei o Black Já levei o Black Tá bom, então Terminei de matar aí Toma esse time pra mostrar Como sou ótimo O Thermite tava por aí Ah, tu já matou Mostra pro povo Como é que tu é Ótimo Acho que tá aí embaixo, hein, Léo Tá aí dentro Tá aí dentro Tá aí dentro Ah, garoto Chupa que o Leal é de uva Nossa Senhora É por isso que eu não gosto de ruxar, tá vendo Ruxar é É uma merda Não, tipo assim Ruxar é andar correndo igual um maluco Eu ando devagarzinho Por causa disso aí, ó Pra não tomar na bunda Eita, porra Eita, pegaram os agentes Que eu tenho tudo Caralho, fodeu Vou de Fuse, maluco Eu tô com uma metranca no Fuse agora Ô, você não comprou Ah, de 100 balas? Hã? Pega a Ash, pega a Ash Peguei E comprou o Black? Não, eu não comprei Eu tô com dinheiro aqui Mas não vou comprar, não Vou guardar pros novos agentes Vai sair, não Não, boa, não Eu vou juntar Não, não Vou juntar aqui Quando eu tiver com 50 mil Eu compro o Black Ainda tem que comprar as coisas ainda Das armas Essas coisas Não, mas é baratinho Isso daí deve Deve ser só um 300, só 300 Baratinho eu sei que é, porra Mesmo com a gente Eita, porra Na hora que eu mirar Na porra do container Foi localizado Eu e você perdendo A mesma hora Aham Ó o mito aí de novo 3 barras agora Muito bom Porra, céu É o mito mesmo, hein, bicho Vai varar ele? Aí Prossega até o container biológico E proteja-o Chupa Eu permito, vai, vai, vai Ruxa Bota pra fuder com geral Pra ser Vai cacete Bota o rapel louco aí Tem um viado aqui em cima Tá lá embaixo? Quem passou correndo aqui Igual maluco aqui Ó o Pulse, ele lá embaixo Já morreu, Léo? Falei que tinha um viado aqui? Toma, cuzão Otário Sabia que tinha um viado aqui Ah, meu irmão Que é o Igor Mineiro, rapaz Eu ia mudar meu nome pro canal Vou mudar pra Igor Mineiro É o que eu sou, Mineiro Sou Mineiro, uai Ruxa, ruxa, ruxa Ruxa Ruxa, respal o kill Respal o kill, meu irmão Ó, treposo Pega os caras de bunda pro alto É, eu sou nóia mesmo Direita Lealzeira 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 Vai tá sempre assim Matando Fogo Hum Fogo Vão Fogo Ainda não, cara. Tô tentando chegar no ouro. Marcar uns pontinhos aqui, né, Nick? Pode crer. Spaw kill, spaw kill, tenebroso. Vai, 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 vai. Pulou. De novo, aqui não. Fudeu, corre. Deixa eu quebrar essa porra aqui antes que eu me foda. Ai, eu tô muito feliz. Não, não tem ninguém aqui ainda não, porra. Tem sim, tem sim, lá do outro lado. Vou dar um bagunzinho aqui. Sou um cara ruxador, meu irmão. Coé, viado. Estou vendo o inimigo. Rapeu, 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 rapeu. Fudeu, corre, berg. Ah, me pegou por trás. A este tá lá dentro, tá? O termite tá aí fora. Ele vai tentar entrar. Vou mear ele um pouquinho. Tem um termite lá fora mesmo, ali. Ele que saiu correndo igual maluco. Não, é aí mesmo. Aí. Aí, Leal. Chupa, jovem. Xabau. A gente é muito mito nessa bagaça, meu irmão. Nós mita muito. Eu só tomo na bunda. Olha aqui. Que kill linda, mano. Double kill sinistro. E quem ficou em primeiro de novo? Não sei. Jô. 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 Jô.